Como um farol rasgando a Bahia, era eu na tela e ela na minha O novo disco do Fino Coletivo num papo com o grupo aqui no estúdio Diferentes momentos de Paul McCartney na enciclopédia do rock para celebrar o novo giro do músico pelo Brasil E outras novidades que vão de Libertines ao Star Sailor Tudo isso no Alto Falante, sábado à uma da tarde na Rede Minas e às nove da noite na TV Brasil Fino Coletivo